São altas horas da madrugada pensando nela São altas horas e ponho a imaginar por onde ela anda Por onde ela vem, por onde ela está, pode nela que chega Por onde ela vem, por onde ela está, pode nela que chega Ainda a que ponho a chorar, pensando nela Ainda a sonha a chorar, pensando nela Quando a noite chega, imagina ela chegar tão linda Perfumada dizendo, amor, voltei para os seus braços Amor, voltei para os seus braços Meu carinho de amor, ela me faz, eu fico louco, delirando de aparição Fico delirando, ela diz assim Você meu amorzinho Eu fico imaginando quando ela diz Amorzinho, zin, 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 zin Zin, 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 meu amorzinho E o ecozinho chegando Quando ela chegar mais perto de Leite, Leite da filha Quero comer, Senhor, Assado na graça o teu sorrisinho Quando ela chegar perto de Leite, Leite da filha Quero comer mais rapidamente, Assado na graça o teu sorrisinho Loucura minha porque eu quero comer é Quero comer é Um pedaço de carne de polvo Bem assado Na praça Quero comer Quero comer